O pessoal da área de costura do Hospital de Clínicas de Porto Alegre decidiu aproveitar os retalhos de tecidos que sobravam para produzir coelhos para os recém-nascidos. Eles são entregues às mães no momento da alta e são uma forma de tornar mais próxima a relação da instituição com os pacientes. Estas máquinas de costura fazem parte da engrenagem de um hospital. É, afinal as roupas do bloco cirúrgico, alguns uniformes e até materiais da hotelaria do Hospital de Clínicas de Porto Alegre são confeccionados aqui. E sobra muito retalho disto todo, pois as meninas da costura discutiram e propuseram um fim muito nobre para eles. A ideia começou aqui dentro com várias sugestões e a que mais se adequou foi esse coeiro estilizado, que foi levado para a enfermagem, para a equipe de enfermagem que está fazendo o acolhimento da mãe. E eles acharam ótimo, porque aproxima a operacional com assistencial e a mãe sai daqui acarinhada. Os coeiros ou toalhas com capuz nascem dos retalhos reciclados. Esses aqui antes eles iam todos para o lixo, eles não tinham serventia para nós. Agora a gente pode aproveitar, fazer capuz, fazer as orelhinhas e enfeitar melhor o nosso coelhinho, o nosso mimo que a gente dá agora lá para os crianças e bebezinhos que nascem aqui. A parte maior da peça é cortada do mesmo tecido que o hospital já usa normalmente. Na máquina cada pedaço é montado e depois vai para a embalagem, para se tornar um presente surpresa para pais e bebezinhos recém-nascidos, como o Leonardo, que chegou ontem com seus 3,510 kg e 50 cm de muita saúde. A Letícia e o pai Leonardo já estão realizados por isso e só contribui o carinho que receberam no hospital. Muito bom, amei, amei, amei. Vou usar assim, nele. Achei lindo, muito lindo. Tudo isso é tudo o que a gente queria, né? É proporcionar momento de felicidade e de alegria no momento que é de alegria e de celebrar a vida, né? Por mês em média, 300 bebês nascem no Hospital de Clínicas de Porto Alegre.